Tá tudo pronto pra gente começar o nosso desafio aqui, vamos virar verdadeiros caçadores de bichinhos de pelúcia porque nós temos a melhor professora, a rainha no assunto, Cacá Moreira, tá aqui junto com a gente ela que tem mais de 700 mil seguidores nas redes sociais, ela bomba, manda muito bem e hoje vai ensinar técnica, certo? Com certeza, vocês vão pegar alguma coisa aqui hoje, senão... Não só a gente, mas a galera em casa também vai poder colocar esse braço, Cacá, eu tenho uma dúvida você tá famosa demais, quando você chega perto, o pessoal de shopping, fala assim, aquela não, você não pode jogar aqui não, fala ou não? Ai, pior que tem... isso, sabia? É proibida de entrar, por exemplo, num flitterama pra não pegar na marca? Proibida não, mas o pessoal fica, eu peço, ai, troca o dinheiro, não, vamos trocar pra você não, pra você jogar não. Cacá, estamos em frente a uma máquina, qual é a dica que você dá pra pessoa que quer pegar um bichinho desse de pelúcia que não é fácil, eu nunca consegui, você também não? Também não, nunca. O que é que deve fazer? A primeira coisa é analisar se a máquina tá cheia, porque é muito mais fácil pegar com a máquina cheia. Ah, eu achava que era o contrário, quanto mais vazia, melhor. Não, é melhor com a máquina cheia, porque aí quando subir a pelúcia, ela pode vir tombando já, entendeu? Agora, Cacá, você falou da máquina cheia, e quando essa garrinha tá, porque tem um tempo, não é? Tem um tempo pra você seguir também. Baseado nesse tempo, nesse intervalo, o que é que você deve fazer? É, a maioria é 30 segundos. E tem que, antes, por isso que eu falo, analisa antes de colocar o dinheiro, porque senão vai passar rapidinho os 30 segundos. E vai perder, como eu já fiz várias vezes. E vai perder. Eu tô analisando aqui, porque eu sou especialista no assunto, mas não consegui chegar a conclusão nenhuma. Eu quero que tiver mais fácil, que não tem preferência. Então, essa questão é, avaliação da máquina, tá cheia, não tá cheia, tá muito vazia, corre e vai pra outra. Isso. Tem mais alguma coisa que eu tenho que avaliar antes de botar a minha moedinha ali? Ó, também tem que ver como é que tá distribuída as pelúcias lá dentro, porque tem algumas máquinas que colocam as pelúcias tudo enfileiradas, assim, ó. Em pezinha, aí a garra não tem nem onde encaixar, ó. Ela bate em outros. Porque ela tem que chegar, ela tem que agarrar e vir bonitinho, né? Sim, sim, você tem que encaixar direitinho. Eu, pelo menos, sou assim, eu gosto de pegar sempre aquele... Quando eu gosto, tá lá enfiado lá no meio, não adianta, né? Tem que pegar o que tiver mais fácil, né? É, da sua preferência, normalmente não é o que tá mais fácil, né? É, tem que escolher o que tá mais fácil, não pode escolher o que tá lá embaixo. Por exemplo, aqui, assim, qual que é a posição do brinquedo ele precisa estar pra ser o mais fácil? Pra representar aí que, pelo menos, é o mais próximo de conseguir. Eu acho que, assim, deitado, na minha opinião. É, bagunçado, só jogado lá dentro da máquina. Tipo de pezinho, não? Deitadinho? Deitadinho, aham. Mas é que tem uns que tem bracinho, tem um que tem aqui, esse que tem o pescocinho, esse aqui é só uma bolinha, por exemplo. Algum é mais fácil de pegar do que outro? Qual vocês acham que é mais fácil? Esse aqui do pescoço. A da bolotinha, porque ela vai chegar e vai agarrar aqui e vai levantar. Esse é o mais difícil, né? Ah, ele é mais difícil. Porque, ó, se tiver assim, em formato de bola, não tem onde ele encaixar, ó. E ele vai escorregar. Aham, não encaixa em nada. Agora, se tiver bracinho pra encaixar, aí ele entra, se a garra entrar embaixo do bracinho dele, ele sobe na hora, ó. Então, bracinho é uma dica pra conseguir pegar. Mais uma pergunta. E essa, já que você tá com a garrinha aqui, que eu já fui em vários lugares que essa garrinha fica tão balangandã e aí um fica mais abrindo do que o outro e aí me dá um ódio na hora que eu vou botar e ele escorrega pro lado. Sou eu que tô fazendo errado ou é a máquina que tá, tipo, meio já frouxa? É, que é de propósito mesmo pra você não pegar, né? É, existem algumas máquinas que tem a garra fixa. Por conta do tempo. Olha aqui, a gente tá com duas máquinas ali. Vamos, olha aí. O Cacá, olha, eu cheguei a uma seguinte conclusão. É o seguinte, ó. Quando a gente vai bater pênalti, quando tem visão, porque o Cacá fala assim, pênalti é loteria, pênalti é sorte. Não, não é sorte, é treino. É treino. É treino. Aqui também é isso. Tudo é questão de treino. Não pegava... Vamos lá. Renata Alves, analise a máquina agora, por favor. É. Fala o que você acha. Eu quero aquele que tem a cabeça maior, aquele ursinho, o marronzinho e tem bracinho também. Arrasou. Eu tô seguindo sua dica, tá bagunçado, deitado e tem braço. Ele tá em cima. E tem uma dica muito importante também. Aquele ursinho panda lá que tá lá também não tá mais fácil, não? Aquele branco e preto, não? Tá, mas pode bater em outros. Aquele ali tá pra cima. O seu é melhor, Renata. Gostei. Pode botar no 360 rapidinho, ó. Isso. Avaliação da máquina, gente. Tem que fazer isso, né? A Cacá falou, tem que avaliar a máquina. Ó, esse aqui que tá de ponta cabeça, ó. Esse aqui, ó, tá de ponta cabeça. Mas ele tá travado aqui. O César só caiu os mais difíceis, Renata. Eu gostei desse. Eu achei que tava fácil. Eu gostei desse. A máquina tá cheia. Esse aqui tá fácil, olha. Então, esse primeiro aqui, porque ele tá assim, ó, só dá aquela tombadinha. E o totazinho já vai. É o que o pessoal... É o que o pessoal... É igual a empurrar. Ah, é verdade. É. E tem que pegar na garra. Mostra pra gente. Mostra pra gente, Cacá. Eu vou ensinar uma técnica que eu uso muito. Que chama double tap. São dois tés no botão. Como é que chama? Como é que chama? Double tap. Trabalho, double tap. Double de dois, é isso? Dois cliques no botão. Dois tapinhas. Então, é um clique pra descer a garra até a pelúcia. E quando chegar na pelúcia, mas só quando chegar lá, aperta de novo e ela vai fechar com mais pressão a garra. Ah, é? Mas o problema é que a gente fica nervoso. Eu fico nervosa na hora, contando com o tempo. É sério, preocupada. E não vai. Mostra pra gente como faz, na prática. Eu vou no que a Renata falou, hein, gente. Tá bom. Tá, vai, vai. Vamos ver. Já é meu, que eu escolhi, hein, galera. Coloquei aqui uma representante. Essa é a câmera da garra, ó. Tem uma câmera da garra ali, ó. Tá mais firminha essa, certo? Aí, ó, tem que ver se tá na posição. Eu acho que tá na posição. Deixa eu ver do lado de cá. Deixa eu ver aqui. Isso já tá contando o tempo. Tá, tá contando. Deixa eu ver se tá. Tá, tá. Aí faz os dois cliques, ó. Um, dois. Ela fecha na hora. Não, não. Mentira. Mas, peraí. Ó, você já preparou. Você deu um e depois dois quando a gente juntou. Quando chegou na pelúcia. Ah, não é dois tapinhas depois. Não, porque senão ela vai fechar no ar. Entendeu? De novo, de novo. Vamos tentar, vai tentar. Mais uma vez, professora. A rainha é no assunto aqui, Cacá Moreira. Vamos lá. Agora tá difícil. Tá encostado no vidro. Fica mais difícil. Vai ter que balançar. Ah, então tenta esse aqui, esse esquilinho aqui, ó. Você acha que dá? Esse carinha aqui, esse marrom? Vamos ver. Ah, isso pode ser, Ana. É, Ana, boa. Eu acho que esse vai, hein. Ó, um, dois. Ainda demorei um pouco. Porque ele roscou no outro. Vocês viram que perdeu a pressão? Qual foi o tempo mais rápido que você teve, assim, de pegar um bichinho? Chegou na máquina, você chegou a cronometrar? Ai, não. Nunca cronometrei. Nunca cronometrei. Mas, geralmente, tem algumas máquinas que já tá, assim, cheia. Dá pra pegar de primeira, entendeu? Ó, vou tentar fazer balançando aquele ali, ó. Porque agora ele encostou. Como é balançando? Ele encostou pro vidro, né? Então a gente vai ter que balançar pra garra chegar lá. A garra tem que balançar. É, ó. Ah, você vai dando tranquinhos nela. Olha isso, gente. Ai! Pegou! É o seu, Renata! É o seu, Renatinha! É o seu, Renata! É o seu, Renata! É o seu, Renata! Renata, se eu estivesse... Preparou tudo pra conseguir pegar. Quer dizer, não foi na primeira? Isso! É de primeira. Foi na segunda. Eu tenho uma outra técnica. Ah, é? É. É que eu estou fora de forma. Se eu estivesse mais fininho, eu entrava por aqui, ó. E pegava o que eu quisesse ali dentro, entendeu? Não dei a ideia, não. O difícil é sair. Posso tentar agora? Pode. Vai. Deixa eu tentar essa máquina de trás. É o rosinha, Renata, que você disse que ele estava fácil. Na verdade, é que... Vou no rosinha? É. É, você que descobriu ele que tem som. Eu acho. Eu acho. Ah, eu acho, né, o do tapinha. Não sei. Vai nele, vai nele. Vai, vamos nele aqui, ó. Eu acho que vai ser. Gente, se eu não conseguir, por causa da aula, ela vai pegar de primeira. Não esquece, não esquece o double tap. É. Entendeu? Double tap. Não esquece. Tecnicamente, ele não está tão... É, tá bom. Vai dar certo, tá bom. Vai, Renata. Confio, confio. Bom, vamos lá. Aí já conta agora. Vou começar. É, pra começar. Quando começar, vai contar. E aí tem o tempinho aqui, certo? Isso. Gente, essa máquina é chique, porque ela tem o temporizador. Vamos lá. Não tem o tempo aí, não. Aí, boa, boa, Renata. Boa aí. A garrafa pode ficar centralizada ou melhor não, Cacá? Vai mais pro corpinho aqui. Espera, espera, espera. Vai. Quase, quase. Não tem que esperar mais. Vai, Zé, eu tenta você. Vou tentar pegar isso aqui mesmo pra você, Renata. Vamos lá. É, pera lá, calma. Deixa mais no corpinho dele. Como mais no corpinho? Girar? Você viu? Não. Ela colocou mais pra cá e pegou nesse. Ah, mais aqui. É, viu? Isso. Olha os meus erros pra você não fazer o queixo. Não vi erro nenhum no seu, não. Ah, nossa, um monte. Pode contar. Não, mais pra lá um pouquinho. Tá com tempo. Aí, eu acho que sim, gente. É? Vai, ó. Vamos tentar. Agora, boa, 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 boa. Primeira vez na vida. Jura? Primeira vez na vida. Cadê o César Filho? Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Pra cá? Não. Tudo pra lá. Tudo pra lá. Isso. Mas é aquela balançadinha, será? Acho que não precisa. Não precisa. Aí eu tapa outra vez. Um pra descer. Um pra descer. E quando chegar, você dá o outro. Vai. Mas tá no ponto. Vai, Aninha. Tenta pegar. Vai, Aninha. Ó, Renatinha. Vamos lá. Tem que pegar uma. Alguma coisa eu preciso pegar aqui, gente. Peraí. É que assim, o bonitinho que eu queria é esse cachorrinho aqui. Mas é, Aninha. Vai no mais fácil. Mas pega o verdinho que vai cair, Aninha. É. Pega o que você quer. Pega o que você quer, Aninha. Pega o que você quer. Não ouça. Gente, todo mundo esqueceu a idade que tem aqui. A gente vai conhecer criança. Você que tá no programa. De verdade, esse tipo de máquina aqui é muito louco. Você olha o bichinho de pelúcia na plateleira, é uma coisa. Você olha aqui dentro dessa máquina e fala assim, eu quero. Fica com mais vontade. Eu quero, exatamente. Vamos lá. Eu vou tentar esse cachorrinho. Vai. Tem uma cachorrinha. Tenta, tenta. Calma, Aninha. Tem a perrinha. Ó, mais pra trás. Pode ir? Pode ir? Eu acho que é aí, Aninha. Aí? Espera chegar na pelúcia, hein? Tá bom. Um, dois. Não encaixou, não encaixou. Não encaixou. Cacá, tenta você, Cacá. Vai, você quer. Eu não ia você pegar. É, tenta você. Ó, será que esse vai encaixar? Qual? Esse aqui, ó, de costas. Ela quer esse, né? Ela quer esse. Mas ele tá de barriga pra cima, não vai ser fácil. Você quer um cinza, Aninha? Tá difícil. Vai bater, vai bater. Eu deixei ele difícil. Mas eu vou tentar. Vai no que você acha. Ah, o que a Renatinha deixou ali, né? Esse é bom tempo. É legal esse negócio. É, muito bom. Isso eu vou fazer. Vou comprar um monte de fichinha agora. Vai. Ai, meu Deus. Ai, caiu. Mas olha, impressionante a facilidade. Gente, ela é muito fera. A facilidade que ela tem. Muito. Caiu, caiu, caiu. Aí, ó. Aí, Aninha, vai. Aí, Aninha. Aí, ó. É brincadeira. Você se botou a mão, ela já tira. Olhando a Cacá fazer isso daqui. É muito fácil. Realmente, tem diferença nessa técnica. Tem. Porque ela fecha melhor, vocês perceberam? Quando faz o segundo clique. Claro, claro, claro. Você já fez o double tap? Já fiz aqui, ó. Eu consegui. Cacá, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. É um prazer. Qual que é o seu arroba nas redes sociais para o pessoal te seguir? É Cacá Underline Moreira. Siga a Cacá. Já tem quantos seguidores? Eu tenho quase 2 milhões. Olha isso, gente. Muito impressionante. E perdoa que eu já acabei dando um numerado. Desculpa. É, juntando todas as vezes, dá quase 2 milhões. Ela é a rainha nesse assunto aqui. Segue a Cacá para ter as melhores dicas. Viu acompanhar os vídeos, porque ela já conseguiu cada coisa. Ana Rick, irmã, sabe quem que tá babando? Queria estar aqui com a gente, mas não está? Dá uma olhada no sofá. Olha quem está no sofá. Keyla de Mendes. Keyla de Mendes. Olha aqui, ó. Aquele é bem possível e combina com o senhor. Pera aí. Não, esse aqui eu perguntei pra você. Esse aqui combina com o seu look. É do nosso. Adorei. Adorei.